Bom dia, alunos do segundo ano, tudo bem? Tia Michelle está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o módulo 7, que traz como tema do que é feito este objeto. Então, sabemos que vários objetos são utilizados no nosso dia a dia. Os objetos têm finalidades diferentes. Um pode ser duro, pode ser mole, macio, transparente, colorido, não é? Por isso são feitos com materiais diferentes. Hoje eu vou mostrar para vocês, eu coloquei alguns objetos aqui na minha casa para mostrar para vocês, vou mostrar para vocês, tá? E vou falar um pouquinho do que é feito, né? E para que que serve, para que que eu utilizo aqui na minha casa. Primeiro objeto, um copo de vidro, certo? O material dele é vidro, serve para eu beber, né? Beber uma água, um suco. Aqui, isso aqui é como se fosse um copo, mas não é um copo. Na minha casa eu utilizo para enfeitar, tá? Ele fica aqui, enfeitando a minha casa, é um jarrinho de metal, tá? Metal. Trouxe esse potinho plástico, que serve para eu guardar, né? Armazenar alguma coisa na geladeira, ou um lanchinho que eu queira levar para algum lugar, certo? Ele é feito de plástico. Tenho aqui, eu ganhei uma lembrancinha. Essa toalhinha, tá? Toalhinha de rosto, que é de tecido, tá? É macio, é feito de... é feita de tecido, tá? Essa toalhinha. Trouxe aqui, é muito pesado, muito pesado, gente. É um, ó, baú, tá? Ele é de madeira. E fica no meu quarto, né? Eu utilizo para guardar algumas coisinhas aqui dentro, tá? Ele é feito de madeira. E por último, ó, um desodorante, que a embalagem é de metal, que serve, né? Para me perfumar, não é isso? Então, na casa de vocês, acredito também que tenha vários objetos que servem para várias coisas, não é isso? Então, a Tia Michelle está aqui hoje também para falar um pouquinho com vocês. O nosso plantão da semana que vem tem algumas brincadeiras. Mas, para participar dessa brincadeira, é necessário que vocês estejam em um local que tenha... Vou dar uma dica. Que tenha vários objetos. Hum, já estou dando uma dica, hein? Fica ligadinho no nosso plantão, tá bom? Combinado? Então, não percam o nosso plantão da próxima semana, tá? E não deixem de fazer as atividades de casa. Tudo bem? Um beijo. Até semana que vem. Tia Michelle espera por vocês.